A oportunidade que eu sempre esperava, não estou falando que eu vou ser titular, mas é como você falou, eu sempre vim trabalhando, trabalhando forte para poder voltar a jogar e se a oportunidade aparecer eu vou estar pronto. O Caio, boa tarde. Quando você olha para o banco, quando você começa uma temporada e você vê um treinador que você já trabalhou junto, vocês tiveram sucesso junto, que é o Rodrigo naquele vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para vocês que já trabalharam, é mais tranquilo, já saber qual é a linguagem, como ele gosta de trabalhar, do que, por exemplo, você está aí nos últimos dois campeonatos paulistas, você trabalhou com o Marcio, com os três, com o Marcio, com o Marcelo e com o Moacir, do que vir um cara um pouco mais tarimpado, ter essa dificuldade de água. Já tem um cara que você conhece, para vocês é mais fácil? Sim, com certeza. Ainda mais que a gente obteve um sucesso na Copa São Paulo, chegando até a final e sendo vice-campeão. E o Rodrigo sempre me passou confiança, até porque foi ele que me trouxe para o Botafogo, me deixou aqui no Botafogo. E eu tive sucesso com ele, então ele passa confiança. Quando eu cheguei, ele conversou comigo, ele não falou, você vai ser titular, ele não falou isso, mas ele passa confiança. Ele falou, sabe que eu gosto de você e tal, mas não é só porque eu conheço ele que eu vou jogar, mas ele sempre me passa confiança, conversou bastante comigo e deixou em aberto. Falou que só depende de mim e de quem, dos zagueiros que estão trabalhando. Estreia contra o Bragantino, que está em meio a uma competição, de repente tem a possibilidade de disputar título. Melhor torcer para o Bragantino ir para a final, para eles jogarem, quando chegar no dia 13, estar bem cansados para encarar vocês, ou não tem preferência, ou seria melhor eles saírem agora para dar aquela relaxada natural. Enfim, em nível de dificuldade que o Botafogo vai enfrentar jogando contra o Bragantino. Cara, eu acho que independente se eles forem para a final ou não, vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que estar preparado para qualquer situação. E eu acho que o Botafogo está formando uma grande equipe, com jogadores renomados, conhecidos no futebol brasileiro, e a gente tem que estar preparado. Independente se eles forem para a final ou não, a gente vai estar preparado para o jogo. Cara, eu queria que você falasse como foi esse processo, você acabou o Campeonato Paulista e tinha essa preocupação com o seu contral também, que ia terminar no dia 19, acho que foi de abril, que acabou com o seu contrato. Dia 27. Dia 27? Dia 27. Dia 27. Como é que foi para você? Você foi para a sua casa, mas já tinha algo encaminhado, ou você foi com essa dúvida na cabeça, seria ou não permanecer no Botafogo? A gente sempre tem uma preocupação, mas o presidente sempre falou que queria eu aqui no Botafogo, e a gente já estava meio que apalavrado, mas a gente sempre fica um pouco preocupado. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele está confiando no meu trabalho, e eu prometi para ele que, são dois anos de contrato, mas eu prometi para ele que a Série C seria o meu último campeonato aqui no Botafogo. Essa seria exatamente a próxima pergunta, o que é que o Caio Juan quer para ele nesse segundo semestre? Não, eu quero jogar a Série C, subir o Botafogo, e daqui ser vendido para algum time maior, de maior expressão, mas eu prometi para ele, eu falei na cara dele assim, esse seria o meu último campeonato pelo Botafogo. Essa motivação também se dá por conta das últimas negociações que foram feitas, por exemplo, o Mancini, que também é bem perto da sua idade, hoje acabou indo para o Atlético Mineiro. O Wesley, que também foi vice-campeão da Copa São Paulo com vocês, ele acabou indo para o Santos, o Vitinho, entre outros jogadores, e você não tendo essa oportunidade, isso também te motiva? Você olhar para o lado e falar assim, pô, os meus companheiros estão indo, eu preciso demonstrar um pouquinho mais para mim também. Isso também é uma motivação, você se espelhar nesses jogadores que atuaram próximo de você? Sim, com certeza. Eu ultimamente estou me cobrando bastante, estou me cobrando muito nos treinos, treinando muito forte para poder sair do Botafogo. Mas é como você falou, ouvir o Mancini indo, o Vitor, o Wesley, isso é uma motivação a mais, né? E eu sei que eu posso um dia conseguir também. Só para, às vezes, o cara pega a entrevista no meio, ou ouviu só uma frase e tal, não é que você quer sair do Botafogo, não é isso. Você quer arrebentar na Série C para que o Botafogo possa vendê-lo, para ser uma coisa boa para o Botafogo, para você seguir a sua carreira. Sim, com certeza. É isso mesmo, eu sou muito grato ao Botafogo, desde quando eu cheguei, né? Eu sempre fui muito feliz aqui, sempre muito bem tratado, tanto da tia da cozinha, ao último cara do presidente. E eu, não, não é que eu quero sair do Botafogo, é como você falou, eu quero arrebentar, fazer uma excelente Série C, subir o Botafogo, e daqui para um lugar melhor. Série C, subir o Botafogo,